Atenção, torcida vascaína! Preparem-se para uma montanha-russa de emoções que vai mantê-los grudados até o desfecho. Saudações, amantes da Cruz de Malta! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde as informações mais incríveis sobre o Vasco da Gama são trazidas em primeira mão. Antes de adentrarmos nessa revelação bombástica que está prestes a abalar os alicerces, peço um favor especial, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum mísero detalhe desta revelação que tem o poder de mudar tudo. Vamos iniciar essa empolgante jornada. O gigante da colina está em uma busca frenética por um reforço de peso para a camisa 10, e hoje temos uma informação que fará seus corações acelerarem. Preparem-se para conhecer uma possível nova mira, que poderá ser a peça-chave que tanto anseiam. E aí vem a pergunta que está na ponta da língua, quem é esse jogador misterioso que pode ser a revolução de nosso meio campo? Segurem o ar! O alvo que estamos mirando é ninguém menos que Alan Sonora, um habilidoso meio campista norte-americano de 25 anos, cujo domínio como maestro pode ser exatamente o que o Vasco da Gama precisa para solidificar nosso elenco. Sim, você ouviu corretamente. Segundo informações colhidas pelo canal Detetives Vascaínos, nosso clube teria sondado Alan Sonora, que se encontra sem clube após sua saída do Juárez MX. Entretanto, a história dele é ainda mais enigmática. Nascido em Nova Jersey, Estados Unidos, Alan Sonora trilhou seu caminho no futebol argentino, envergando as cores de gigantes como o Boca Juniors Independiente. Seu debut profissional ocorreu em 2019, quando tinha 21 anos, defendendo justamente este último clube mencionado. Ele fez parte do Rei de Copas, alcunha do Independiente devido aos seus sete títulos da Libertadores até o término de 2022. E agora, a interrogação que paira no ar, será que o Vasco da Gama conseguirá assegurar esse promissor talento para os gramados de São Januário? Mas não se preocupem, caros torcedores, continuaremos a acompanhar de perto cada passo desta narrativa cativante, que tem o potencial de virar o jogo em nosso meio campo. Lembrando que, devido ao encerramento da janela de transferências, os times brasileiros podem somente adquirir jogadores livres no mercado. Enquanto isso, outros clubes, a exemplo do Santos, também têm olhos voltados para o talento de Alain Sonora, buscando fortalecer suas fileiras. E quanto a Vieto? O nome de Luciano Vieto havia surgido como um possível reforço para a camisa 10, entretanto, uma reviravolta é trazida à tona pelo técnico Ramon Dias, que já comandou o argentino no Al-Elau. Tudo indica que Vieto não será o eleito para envergar a Cruz de Malta. Seu destino parece estar distante de nossas terras. Agora, caros torcedores vascaínos, a bola está com vocês. O que pensam sobre a possibilidade de contratar Alain Sonora? Será ele a peça que estava faltando para nosso meio campo brilhar? Compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. E, para não perder um único capítulo desta trama envolvente, lembrem-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua presença é crucial para construirmos juntos o destino do nosso amado Vasco da Gama. Nos vemos no próximo vídeo, repleto de expectativas e ansiedade. Avante, gigante da colina!